Curiosidade do dia! Vocês sabem que nome dá pra uma ferramenta que sumiu? Foi-se! E que começa o vídeo! Ô, Zé, o que tá fazendo essa sola aí, homem? Essa lenha tava meio úmida, eu trouxe pra enxugada e tô esperando pra levar pra dentro. Ah, mas perla na sombra, homem! Ah, o nono tá muito nervoso lá dentro, não dá pra ficar. Pensa, essa semana quase foi preso. Pro outro, velhinho? Tarado, depois de velho. Eu nunca vi velho tarado, mas aquele lixo que tá fora da média. Batei, viu? Pensa, ele tava indo na rua e encontrou uma moça assim meio avantajada, de cheio. Ele disse, por 50 reais deixa eu dar uma mordidinha. Mas pensa de braba, quis avançar nele. Imagina, homem! Ele disse, e por 500 deixa morder. Mas tá pensando o que era desse seu velho sem vergonha? Por 5 mil reais posso dar uma mordidinha? Daí ela parou e disse, só uma mordidinha? Sim. Daí foram ali atrás do muro, daí ela falou, é ligeiro então. Foram lá atrás e ele começou a parpar. Só parpava, parpava, parpava. Ele dizia, ah! Daí ela falou, não vai morder? Ele disse, não, é muito caro. Mas sabe Zé, outro dia fui na prefeitura ali pegar uns documentos. Cheguei lá, tinha um rapazota trabalhando lá. Mas até achei meio estranho, meu Deus do céu. Ele grampeava, fazia xeroque, atendia telefone, sabe? Aquela colheria, eu esperei, ele vim na minha frente e disse assim, mas o senhor trabalha aqui desde quando? Desde quando trocou o prefeito, fiquei com medo que ele me mandasse embora. Mas esses dias achei um mendigo na cidade ali, quase chorando no banco da praça. Daí fui lá ver o que que tava acontecendo. Ele disse, mas olha, se eu te contar que eu consegui uma receita de fabricar cerveja em casa. Olha aí! Dá pra ganhar mil reais por dia. Nossa! E eu disse, mas então por que que tá triste? O problema é que onde é que eu vou arrumar uma casa pra fazer a cerveja dentro? Mas sabe Zé, tô lá na faculdade agora. Estudando? Não Zé, tô trabalhando na faxina lá. E outro dia tava o professor lá com um monte de aluno lá passando lá e eu tava fazendo faxina lá no microtégio. Onde tem os mortos? Os mortos lá, que daí eles dão as aulas lá e ensinam os alunos, né? E ainda tinha um senhor morto lá, mas é do céu. Eu acho que é um jumento. Capaz! É desse tamanho assim. Grande! É. O doutor foi lá e explicou tudo lá e pegou a régua lá e mediu quarenta e cinco centímetros. Uia! E eu tava lá e ele disse, bem igual ao meu. O doutor e os alunos olharem pra mim e dizem desse tamanho não. Morto igualzinho. Esse vídeo tem meu apoio de Sagna. Ô seu GPS agrícola! Tchau! 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 Tchau!